Olá, gente! Aqui é a Kel, e está começando mais um vídeo. Já se inscreva no canal, já deixe seu like que eu quero dar para vocês o react do episódio 15 da sexta temporada de Boku no Hero. E vamos começar o react. Ah, prisão. Os piores vilões. Imagina se esses caras escapam um dia. Será que isso vai acontecer no final? Seis unitários. É, mas alguém quer sair, né? Eita, ele está sentindo que vai ser soldo. Meu Deus, isso é muito estranho. Pelo menos ele não quer ficar no corpo, né? O Shigaraki. Bom. É bom isso. É, eles nem sabem como foi para estar aí falando. Falar de longe é fácil. Nossa, gente. A professora. Vocês falaram para mim que ela morreu muito sofrida, mano. Que ela sofreu muito. Nossa. Ai, meu Deus. Não acredito. Acabou de acontecer uma guerra e eles já prepararam isso? Cada vez esses bichos eu vou ler mais Esse é Erf Nossa Por mão dele Nossa, eu tenho que falar assim que o Servan morreu Eles foram atacar a prisão Acabaram de fazer a guerra com os heróis, foram já atacar a prisão Três minutos antes Três Ah, estão mandando ele para A prisão Como eu estou levando ele? Eles estão sendo gravados Uou Esse é o deus vilão Caramba Esse Tem motivo, né Ele não perdeu tempo, né O pior é que eles não estão tão protegidos, né Porque os heróis foram ajudar lá na guerra Deixaram Deixaram protegido Mas vários Acho que foram para a guerra, né Então E aí E aí E aí Que da hora Caramba E aí E aí E aí E aí E aí Eu achei que ainda demora mais um pouco, né Não dá para tentar fugir da prisão Mas não Já foi direto Acho que já é Ele falando isso todo preso Como assim? É, ele está usando ele muito bem usado Ele já está totalmente regenerado, praticamente Mãe, agora E ele ainda quer usar ele, né Então Vai ser difícil Esse cachorro Paro Já te relevo, hein E aí Eita Cortou a comunicação Eita Já era perder O que eu falei Aconteceu Todos os prisioneiros fugiram Mano, o que eu falei Ah, isso Gente, esse cachorro não Vão calar a boca Que raiva, mano Monatis Não estava em paz Em paz Do nada Uma guerra lá dentro Os prisioneiros fugindo Lascou Lascou Muscular Meu Deus Meu Deus E agora Ah 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 São os vilãozinhos Embaixo Eu lembro desse cara Ele matou até os prisioneiros Ele não estava lá no acampamento Mano O que eu falei No começo Aconteceu Todos os vilões Basicamente Que a gente já viu Estão aparecendo Aquele personagem Já apareceu Eu não lembro É conhecido, não é? É, ainda tem esse empecilho Não É o corpo dele Olha ele Meu Deus E agora O bicho escapou Gente Abrir as portas Do inferno Literalmente Literalmente Eles atacaram Todos os presídios Todos os vilões Estão soltos Nossa Mano Mano Pior que eles escolheram O momento certo Caramba Quando os heróis Estavam para baixo Eles achando estranho Vai matar ele Estavam para baixo E engordavam Eu explodeu E engordavam A de Não Você O que é o Steen? Eles não estão gostando da forma de controlar o corpo, né? Ou chegar aqui Agora é Pronto, vai criar uma rebelião dentro dos próprios vilões O que é que? 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 É que... Ah, mas é o que você mostrou pra nós, é a verdade, é. Oh, ele preocupado. Ele não sabe de nada, né? Nossa professora morreu. Muitas pessoas morreram. Brantolino. Olha esse personagem Olha o Eraser Mano, ele tacou a faca na própria perna Vocês deram tudo de vocês, gente A sociedade É, deram tudo, perderam pessoas E os outros ainda criticam Não estavam lá, né? Meio de comunicação para a portada Vieram criticar Meu Deus Ah, ficava no negócio de Endeavor também, né? O maior expulsante no meio da guerra Eles estão derrotados Vocês já sabem, é o que foi falado Ele no meio da cirurgia E as pessoas lá fora A ele Ele é assassinado Um dia vocês vão se enfrentar, filho Não é não Eu adoro aqui Você é você Ah, ele de antigamente Era realmente parecido Tem que ser você mesmo Ah, o irmão dele Ah, essa cara Ele queimou Ah, a mãe deles Achei que eu tava travando Deixa ele andar, gente Vai ser pior Me segurar Vitória 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 Gente, que triste, né? A gente vê nosso personagem Que a gente gosta tanto Assim, tão machucados Tão tristes Tão Pressionados, né? Dando tudo deles Deram tudo deles E tá acontecendo tudo isso Os vilões escapou A prisão tártaro já era Né? O Alphurwan tá solto E ainda tá controlando O corpo do Shigaraki A união dos vilões Então não tá gostando Muito disso, né? Que eles queriam Seguir o Shigaraki Não o Alphurwan Mas ele falou Que os gostos dele Os desejos dele São iguais O Midória tá inconsciente E tá falando que ele não vai Provavelmente ele não vai acordar E o Bakugou tá muito bravo com isso Mas, gente, também, né? O que o Midória fez nessa guerra, mano? O Endeavor lá em cirurgia E... Mas ele vai voltar O Midória vai voltar Ele vai voltar O Endeavor lá em cirurgia E a sociedade lá Querendo respostas dele Querendo que ele fale, né? Da boca dele O que tá acontecendo Todoro aqui também pensando sobre isso Falando que o irmão dele Igual a ele Que o pai dele não vai conseguir parar ele No caso O Dabi O Dabi Eu não vou me chamar de Toya, não É Dabi Pronto, pra nós é Dabi O que vocês estão achando De Boku no Hero Dessa temporada Pra mim tá sendo uma das melhores Tô sendo incrível Muito boa A história tá ficando muito boa Tô melhorando cada vez mais Comente aqui embaixo O que vocês acharam desse episódio Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo